CAPÍTULO 348 ANIQUILANDO O TRONO O corpo inteiro de Untie emitia um ar chocantemente hostil. Ele realmente estava enfurecido. O golpe lobo do céu era seu golpe fatal mais forte, e seu poder superava e muito o da fúria suzerana e lua caindo estrela afundando. Antes de hoje, cada vez que o golpe lobo do céu era liberado, ele sempre atravessava tudo, e ninguém podia neutralizá-lo. Mas hoje, seu golpe lobo do céu foi completamente superado pela primeira vez, e ele foi até mesmo esmagado no chão num estado totalmente esfarrapado. Ferimentos de vários tamanhos em seu corpo, juntos somavam aproximadamente trinta, e mesmo suas estranhas tinham levado um dano substancial. Eu vou te matar agora mesmo. PURGATÓRIO Com um alto rugido, os olhos de Untie foram repentinamente envolvidos por uma camada de luz vermelha sangue. Instantaneamente, todos os ferimentos em seu corpo abriram-se enquanto sangue jorrou em todas as direções. Sua aura da profunda energia, também tinha surgido agudamente nesse momento. Justo como Fen e Jui e Fen Zia estavam para atacarem novamente, de repente, eles sentiram a mudança na aura vindo do corpo de Untie, e foram pegos de surpresa simultaneamente. Durante a luta mais cedo, ele claramente tinha usado toda a sua força, e até mesmo recebeu ferimentos. Mas agora a aura tinha aumentado agudamente, para uma extensão que fez até mesmo Fen e Jui sentir uma profunda admiração. Será que, ele usou algum tipo de artes secretas proibidas? Fen Zia disse numa voz séria. Deve ter sido isso. Talvez, ele incendiou sua essência sanguínea. Se for dessa maneira, então ele deve esta perto de se esvair, acabe com ele agora mesmo. Após um curto período de tempo de pausa, os dois grandes tronos soltaram um rugido simultaneamente e as duas marcas dos céus ardontes desceram do céu, caindo em direção ao topo da cabeça de Untie. Desta vez, Untie não evitou, ao invés disso, ele foi repentinamente pra frente na direção das marcas dos céus ardontes e saltou direto pra cima, conforme a Dragon Fault esmagou violentamente nelas. Com um alto bangue, as duas marcas dos céus ardontes que carregavam um poder assustador, foram completamente rasgadas ao meio como duas folhas de papel fino no momento em que tocaram a Dragon Fault. O corpo de Untie parou somente por um pouco, então continuou subindo. Dentro das púpilas repentinamente alargadas de Fenijui e Fensia, ele se apressava diretamente pra frente. Entre eles, não haviam sequer dez metros de distância deixados. Um par de olhos cheio de infinita malícia, intenção de matar, e ferocidade travou firmemente em Fenijui e Fensia, fazendo até mesmo eles, como tronos, sentirem um calafrio por todos seus corpos. Justo quando estavam para agirem, seus peitos afundaram de repente, e uma forte sensação de sufocação veio. Mesmo seus cérebros tinham sentido uma tontura repentina. Seus corpos que originalmente era para se moverem, de repente, parecia como se estavam congelados em gelo, incapazes de se moverem por um longo tempo. O que suprimia os movimentos deles era um surgimento de uma pressão de energia extremamente aterrorizadora que estava colidindo violentamente. As mãos de Untie apertaram firmemente a Dragon Fault. Seus braços já tinham inflado para o dobro do tamanho normal, enquanto riscos após riscos de sangue disparavam violentamente para fora. O branco do olho e a sua pupila tinham desaparecido completamente, e o que substitui os eram dois olhos que tinham se tornado completamente vermelho sangue. Uma onda de uma aura maliciosa e selvagem que parecia como se tinha vindo do purgatório, também foi abruptamente liberada nesse instante. Destruindo o céu e desimando a terra. Buon-om! A cidade fogo azul inteira estava completamente envolta dentro de ondulações estrondiantes. Como se os céus e a terra estivessem colapsando, todos os outros sons foram completamente engolidos. A cidade fogo azul tremeu violentamente, e vários quilômetros de terra foram mandados voando. Pedras despedaçadas e areia foram varridos por quase um quilômetro no ar, quase tocando as nuvens no céu. Na área em volta, os ouvidos de todos os espectadores ficaram instantaneamente surdos. Não importa os elders do clã dos céus Ardonts ou aqueles cidadãos comuns da cidade fogo azul, eles foram todos varridos por uma completa e irresistível tempestade e foram arremessados para bem longe na distancia. Medo infinito apareceu nos rostos de todos presentes. A extensão aterrorizante deste poder superava os sensos comuns de cada um deles. Mesmo Fenni e Jui e Fenni e Ia nunca tinham visto tal força aterrorizadora em suas vidas. Eles simplesmente não podiam imaginar o que este jovem rapaz que não tinha nem mesmo 20 anos de idade, usou para liberar tal poder aterrorizante. Destruindo o céu e desimando a terra, terceiro estilo do deus maligno, que também era um movimento pelo qual Yunche tinha que pegar um pesado preço para executar. Ele exauriu sua profunda energia e mesmo sua vida para liberar esse movimento fatal final. De volta ao tempo no torneio de colocação, quando encarando-se a Kingu e cuja média de força superava a dele próprio, ele usou este movimento pela primeira vez. E a segunda vez que ele o usou, era contra dois grandes profundo reino imperador. E o terror disto, simplesmente não podia ser suportado, mesmo se fossem dois grandes tronos. Em meio à inigualável tempestade de destruição, Fenne e Jui e Fensia voaram para fora como dois gatinhos com o rabo cortado. À frente do peito deles estavam ambas mutiladas, como se tinham explodido. Contudo, como tronos, embora estivessem gravemente feridos, não era para a extensão que morreriam por isso. Enquanto voavam para trás, eles concentravam desesperadamente suas totalmente caóticas profundas energias para suprimir o estágio dos ferimentos em seus corpos. E nessa hora, conforme a fina areia que borrava o céu desapareceu, a multidão viu um traço de uma figura em chamas escarlate que era como um meteoro cruzando o céu na direção de Fensia. Sua velocidade, atualmente superava a de Fensia, que estava sendo arremessado voando pelo destruindo o céu e desimando a terra. Dança empírica da asa da Fênix. Os olhos de Untie carregavam um brilho feroz. A profunda energia em seu corpo estava caótica, mas também como água fervendo. Seguindo um som enorme, a Dragonfall esmagava pesadamente no corpo de Fensia dentre seus olhos desesperados enquanto uma bola de chamas da Fênix Furiosa explodiu em seu corpo. Quando você for para o inferno, não se esqueça de dizer aos seus ancestrais que a pessoa que matou você, que destruiu seu clã dos seus Ardunts, é chamado Untie. A voz de Untie, que era fria para o ponto de infiltrar-se em sua medula e alma, ressoou ao lado de seus ouvidos. Bem após isso, a consciência de Fensia tornou-se completamente branca conforme seu corpo despencou para baixo como uma bala de canhão, enquanto carregava as chamas da Fênix queimando. Sob a força de oposição da dança empírica da asa da Fênix, Untie foi lançado alto nos céus. Olhando para o ponto de aterrissagem de Fensia, ele derramou o último de seu poder na Dragonfall. Ruptura, da Fênix O corpo inteiro da Dragonfall queimou com chamas, deixou as mãos de Untie e atravessou o ar, penetrando violentamente em Fensia, que tinha acabado de cair no chão, continuava com o último suspiro de vida. A energia furiosa inundou seu corpo e transformou suas entranhas em pasta. Os olhos de Fensia incharam para fora, mas ele já não era mais capaz de soltar um último grito já que perdeu toda a vida e Sol, morrendo dessa maneira com os olhos totalmente abertos. Uma geração do profundo imperador tinha acabado de morrer sob a espada de Untie aqui e agora. Os corpo de Untie caia livremente do céu. O ele de agora já estava fraco e anestesiado para a extensão que sequer tinha algum traço de força sobrando. Os três portões de suas profundas veias também tinham fechado automaticamente. Os ferimentos em seu corpo também fazia seu cérebro sentir ondas após ondas de tontura. Após dar uma última olhada para Fenne e Jui, que caiu aproximadamente um quilômetro de distância, ele disse numa voz rouca, Pequena chã. Vamos! A besta Fênix da Neve voou para fora do profundo selo, pegou-o caindo e Untie, subiu para cima no ar e voou para bem longe. Alguns poucos elders do clã dos céus Ardonts quiseram persegui-lo, mas como a velocidade da Fênix da Neve era algo que eles poderiam se igualar. Eles podiam apenas assistir enquanto a Fênix da Neve desaparecia rapidamente de suas linhas de visões com uma velocidade que superava e muito as suas próprias. Grande Helder! Grande Helder! E ainda, quando se aproximaram do corpo de Fensia, eles descobriram que todos seus órgãos já estavam completamente destruídos, ele não tinha nenhum sinal de vida. Os poucos elders sentiram suas visões escurecerem. Quase desmaiaram no lugar, suas bocas estavam ainda mais proferindo choros de lamentação e desolamento. O grande Helder morrendo tragicamente. Isso era algo que nunca tinha acontecido na história do clã dos céus Ardonts. Mesmo um expert do Profundo Imperador sendo morto, era algo que quase nunca tinha acontecido em toda a história do Império Vento Azul. Isso era porque o Profundo Reino Imperador era o ápice do Vento Azul no verdadeiro sentido. Ao atingir este reino, já seria o suficiente para desdenhar do mundo, imbatível. Se dois estão no Profundo Reino Imperador, talvez um podia ser derrotador, mas basicamente não podiam serem mortos. A profunda força de Fenne e Jui era dois níveis acima de Fensia, e apesar que ele podia derrotar Fensia, mas seria extremamente difícil para Fenne e Jui matá-lo. A principal razão pela qual as quatro seitas maiores podiam ficar no topo por tantos anos no Império Vento Azul, era por causa dos tronos que existiam dentro dessas quatro seitas maiores. Embora o Profundo Reino do Céu era um reino extremamente alto dentro do mundo de cultivo do Profundo no Vento Azul, isso certamente não era algo que apenas as quatro seitas maiores podiam criar. Várias grandes e pudarussas seitas do Império Vento Azul, todas podiam produzir experts do Profundo do Céu, incluindo até mesmo o Profundo Palácio Vento Azul, que possuía vários experts do Profundo do Céu. Mas seres fortes do Profundo Reino Imperador tinham sempre, e apenas, aparecido dentro das quatro seitas maiores. Experts do Profundo Imperador possuídos pelas quatro seitas maiores, eram os genuínos e verdadeiros guardiões e fundação de suas seitas. Para cada trono extra que uma seita tinha, isso significaria que a força da seita inteira aumentaria um nível. Esse também era o porquê as reações das outras três seitas foram tão violentas quando Shui Ueshan exibiu a força de um trono durante o torneio de colocação naquele tempo. E vice-versa, se um trono cair, então a posição da seita inteira também deslizaria verticalmente para baixo. O verdadeiro poder ameaçador entre as quatro seitas maiores, sempre tinha vindo dos experts do Profundo Reino Imperador. Perdendo um, seria perder uma grande quantidade de ameaça. Embora Untie tinha matado em torno de trinta elders e mestres de pavilhão do Profundo Reino do Céu, isso absolutamente não podia ser comparado a ter a fundação do clã do Céus Ardonts destruída. Dado mais algumas dezenas de anos, o clã do Céus Ardonts teria sido capaz de criar algumas dezenas de praticantes do Profundo do Céu novamente. Com o grande mestre do clã e o grande Helder em guarnição, nenhuma seita dentro do Império Vento Azul teria coragem de invadir quando eles estivessem fracos, porque uma luta desesperada entre dois tronos era o suficiente para fazer um colosso como a Vila da Espada Divina pagar um preço enorme. A morte trágica do grande Helder era um impacto extremamente pesado para o clã do Céus Ardonts inteiro. Eles nunca tinham pensado, e acreditado, que Untie na verdade teria o poder para matar seus grande Helder da seita. Os elders do clã do Céus Ardonts que ajoelharam ao lado do corpo de Fensia estavam todos carrancudos e chorando. Feni e Jui, que estava gravemente ferido, finalmente foi capaz de se acalmar. Com uma aparência pálida, ele cobriu seu peito com sua mão e disse numa voz frágil, como, Estasia. O Helder do clã do Céus Ardonts ao lado dele tinha o rosto cheio de legrimas enquanto respondia numa voz rouca, O grande Helder. Grande Helder, ele. Ele, ele foi para os céus. O corpo inteiro de Feni e Jui enrijeceu, então começou a tremer violentamente. Olhando para o corpo de Fensia bem longe, seus lábios pálidos tremeram conforme ele disse, leve-me, de volta, para a seita. PFF Uma grande quantidade de sangue jorrou violentamente da boca de Feni e Jui. Em meio aos gritos alarmados dos Helder, sua cabeça inclinou-se para o lado enquanto ele desmaiou no lugar. Junto com a besta Fênix da Neve, Yung Tchê tinha ido para bem longe, e ninguém sabia onde ele estava agora. Enquanto carregando o inconsciente Fenduangun e Feni e Jui, assim como o corpo de Fensia, os vários Helder do clã dos Céus Ardonts voaram em direção ao clã dos Céus Ardonts com expressões sombrias. Apenas uma multidão de espectadores que não podiam voltar para a realidade do choque infinito foi deixada, vários deles foram levemente ou gravemente feridos pelas ondas residuais, mas eles não podiam sentir dor em seus corpos porque suas cabeças estavam completamente cheias com as cenas que eles tinham testemunhado pessoalmente mais cedo. O portão de pedra de 60 metros de largura e 30 metros de altura da cidade Fogo Azul tinha desaparecido. Uma extensa parte das paredes da cidade colapsaram, um grande bocado de terra no sul da cidade estava destruído para a extensão de estar indescritivelmente miserável, como se tivesse acabado de passar pelo Armageddon. Buracos enormes estavam espalhados por tudo, como estrelas no céu da noite, o maior tendo mais de 100 metros de profundidade e aproximadamente 300 metros de largura. As roupas usadas pelo prefeito da cidade Fogo Azul estavam há muito tempo encharcadas de suor. A frente da cidade Fogo Azul finalmente voltou à paz, mas seu coração continuava batendo como fosse saltar para fora de seu peito. Ele limpou o suor frio em sua testa com força. Ele estava extremamente certo que a cidade Fogo Azul se tornaria o foco do Império Vento Azul inteiro por um período de tempo bem longo de agora em diante. Uma grande mudança no vento também iria varrer através da nação inteira bem em breve. Fogo Azul